Para a próxima luta, por favor, prepara a Orhan Mamadou Vitali e o Ricardo aqui para o Brasil. Orhan Mamadou Vitali e o Ricardo aqui para o Brasil. Orhan Mamadou Vitali e o Bolsonaro. 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 Obrigado. 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 Segunda. 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 Obrigado. 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 Vamos lá. Temos... 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 Vamos! Vamos pra você vir aqui! Puxem, le мой bebe em casa na Ponteira do Trago. 覚μα em casa 2 cor Düstas do Trago. Mães maderamo não se aheadom de enchanteira. O que é isso? 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 O que é isso?